O futebol europeu chega com tudo na tela do Bande Esportes. Gols bonitos, grandes jogadas, destaques brasileiros. Campeonato Russo de Futebol. Neste domingo às duas da tarde, o Spartak Moscou encara o Clube Soti. E na terça também às duas da tarde, o Rubim Kazan joga com o Locomotiv Moscou. Tudo ao vivo. Campeonato Russo de Futebol. Campeonato Russo.